Oi, oi meu povo! Como é que você tá? A cara da pessoa que começou a gravar sem estar gravando. Aí depois de, sei lá, com uns minutos eu percebi que eu não tava gravando. Que legal! Eu decidi que toda sexta-feira a gente vai ter um Elisama Me Ajuda. O que seria o Elisama Me Ajuda? Eu já falei com você em outros posts, em outros vídeos, né? Que eu vou fazer aqui resposta de dúvidas que vocês me trazem. E que são dúvidas constantes, que se repetem. Lê um pouquinho da tua história aqui, não vou falar teu nome. Mas pra gente enxergar novas perspectivas. Eu quero trazer pra você um olhar diferente. Eu não tenho como ajudar todo mundo a responder todos os directs, todas as mensagens que eu recebo. Seria humanamente impossível. E eu aprendi a respeitar os meus limites. Eu tenho limites e eu aprendi a respeitá-los. Eu não dou conta e ok, tá tudo bem. E não tem problema nenhum. Eu vou seguir o meu trabalho da forma que eu consigo seguir o meu trabalho. E aí eu vou trazer esse Elisama Me Ajuda pra gente conversar. Pra gente trazer um novo olhar sobre as situações. Porque quando a gente muda o nosso olhar, o nosso olhar, a gente muda as perguntas. E quando a gente muda as perguntas, nós encontramos novas respostas. Eu quero te ajudar a encontrar novas respostas. A respeito dos problemas que você tá vivenciando na tua casa. Porque às vezes, a gente tá enxergando as coisas de uma forma tão fechada. Que tudo que a gente precisa pra lidar com aquele problema de uma forma diferente, é ampliar o olhar. Tem uma frase, não sei se é de Carlos Drummond. Que ele fala, o caminho não mudou, né? O caminho continua o mesmo, mudou a minha forma de caminhar. Eu quero te ajudar a traçar projetos e planos. E começar a ter uma nova forma de caminhar. Eu fiz uma live e a pessoa escreveu um comentário. Eu não vou ler o nome das pessoas que comentaram. Eu vou ler só o comentário. E eu vou discutir isso daqui. E por que eu escolhi esse comentário específico? Que é, inclusive, bem tipititico, assim. Porque é algo que se repete muito. Porque é uma dúvida que eu escuto tantas vezes que eu não sei nem dizer. Sabe aquela coisa que eu escuto, assim, tanto que se repete, tanto que... Enfim, é melhor responder aqui. Porque eu já, próxima vez que ela vier, eu já, pá, linko o vídeo. Fala, amor, olha esse vídeo aqui, que eu acho que ele vai te ajudar. A dúvida é a seguinte. Elisama, e quando você já explicou pro seu filho que aquilo que ele está fazendo não era bacana, e ainda assim ele continua fazendo, que atitude tomar, já que explicando não adianta? A gente tem algumas coisas pra falar sobre essa dúvida, né? Ah, Elisama, eu explico e não adianta. Eu converso e não adianta. Primeiro a gente tem que ir pro o que é se explicar a conversar. Depois a gente tem que ir pro o que é adiantar. Porque aí a gente tem muitas coisas numa fala muito pequena. Primeiro, o que é esse conversar? Ah, eu explico, eu converso e não adianta. Eu já falei aqui em outros vídeos que conversa pressupõe também uma escuta. Não existe conversa em que somente eu falo. Não existe conversa em que eu não estou interessada no ponto de vista do outro. Enquanto eu só falo, eu justifico, eu explico, eu dou um sermãozinho, eu tô dando uma palestrinha, eu não estou conversando. E por que é que isso é importante? Porque seja lá qual for o comportamento da criança, eu só vou compreender esse comportamento dessa criança se eu olhar pra ela e querer entender o comportamento dela. Se eu for além das minhas verdades a respeito do comportamento da criança. Enquanto eu tô presa na minha perspectiva, na minha forma de ver e eu só estou falando, nós não estamos conversando. E as chances do que eu estou falando realmente entrar no coração da criança, realmente ficar com a criança, realmente surtir algum tipo de efeito na nossa prática diária, as chances são muito menores se eu não sou capaz de escutar o que essa criança tem pra me dizer. Se eu não sou capaz de ouvir o que essa criança tem pra me dizer. Conseguir deixar claro? Se você consegue pensar, perceber se nas suas trocas diárias com seus filhos, nesses momentos que se repetem, nessas coisas que se repetem, que eu falo que não pode e ele continua fazendo. Se você consegue enxergar o teu filho, a tua filha, porque se eu não escuto, eu não vejo. Enquanto eu estou nas minhas verdades, eu não tô enxergando o outro. E sem enxergar o outro, a gente não vai ter uma troca, amor. Eu vou estar falando comigo mesma. Eu quero que você me diga se na situação, todos os dias ali diária, você consegue enxergar o teu filho. Por que é que ele tá fazendo isso? O que é que tá por trás? O que é que tá por trás desse comportamento? O que é que tá provocando esse comportamento? O que é que tá guiando essa criança na atitude tão repetida, tão irritante, tão constante, que você não consegue ver? Por que você tá preso no que ele deveria estar fazendo? Por que é que eu falo tanto de escuta? Porque às vezes a gente só tá pronto pra escutar depois que a gente falou, depois que a gente se sentiu visto pelo outro. Volta e meia alguém me falar, ah, meu filho tá agressivo, meu filho tá respondão, meu filho tá irritado. E aqui, o comportamento quando o mig tá muito irritado, muito agressivo, eu olho muito pra mim e pergunto, por que é que ele tá achando, nesse momento da nossa relação, que ele precisa se defender dessa forma de mim? Em que momento eu estou acuando o meu filho na relação, que ele não acha que ele tem uma outra forma de se comunicar? Porque eu sei que ele é capaz de se comunicar de outras formas quando ele se sente escutado. Eu sei disso porque a nossa prática diária, ela me mostra isso, ela me permite ver isso. Então eu vejo muito como um termômetro, sabe? Esse comportamento repetitivo, irritante, assim, eu tô enxergando o meu filho, eu tô permitindo que ele fale, eu tô escutando os motivos dele estar repetindo, eu simplesmente quero parar um comportamento, eu simplesmente quero que aquilo se encerre. Eu já falei em outros vídeos aqui também, que o Márcio Rosenberg, da Comunicação Não Violenta, ele fala que quanto a gente quer encerrar um comportamento, é quando você acha que é a única estratégia possível pra você passar por um problema, resolver um problema, e você encerrando aquele comportamento, a violência, ela fica muito sedutora, porque ela parece ser a única saída, eu só tenho essa estratégia. Então quando eu amplio as minhas perguntas, quando eu enxergo que esse é o lugar que eu quero chegar, que não existe somente um caminho, eu não preciso quebrar todas as portas e barreiras e obstáculos que estão nesse caminho, eu posso descobrir outros caminhos, porque tem outros caminhos possíveis. Então que caminho é que eu ainda não peguei? Que caminho é que eu ainda não fui aqui? Tem uma música, que eu acho que eu já recitei aqui no canal, mas eu vou falar de novo, de uma situação em que é uma historinha, é uma música, esqueci o nome dela, meu Deus do céu do autor, me perdoe querida, eu não me lembro teu nome. Olha o que fez o Joca, cortou ao meio a minhoca. Olha o que fez o Joca, ele cortou ao meio a minhoca. Joca, coitado, disse o pai indignado. Ai, mataste a coitada, disse a mãe toda enojada. Mas alegre responde o Joca, só fiz o bem para a minhoca. Ela estava tão sozinha, pobre, triste e minhoquinha, de uma só eu fiz um par, duas já podem brincar. Então assim, muitas vezes a gente olha aquele comportamento que está se repetindo, que ele é irritante, e a gente enxerga, interpreta esse comportamento, de uma forma, que não é a forma que a criança está vendo o mundo. a criança não é igual a gente. Os nossos filhos, eles não são igual a nós. Quer dizer, ninguém é igual a ninguém. Então às vezes você está dando discussão com o teu marido, não é com a criança, com a tua esposa, com, sei lá, com alguém que você ama muito, um adulto qualquer, não estou falando nem da criança, e vocês estão se batendo ali, brigando muito, porque vocês são incapazes de perceber que um ponto de vista é a vista do ponto em que você está. O ponto que aquele outro ser humano está é outro, então a vista desse ponto que o ser humano está é diferente da vista que você está vendo. Muitas vezes a vista da criança, onde ela está, o que ela está vendo ali, ela está num outro ponto. E a gente sabe que ela está num outro ponto de vida, de desenvolvimento, de história. Ela está num outro ponto, ela está vendo de um outro jeito. E eu só consigo enxergar o jeito que o meu filho, a minha filha está vendo se eu escuto o meu filho, a minha filha. Se eu saio do lugar de dar essa palestra. Então a primeira coisa que eu quero que você observe é a tua forma de escuta. A segunda coisa que é essencial é o que é, não adianta. O que é? Eu falo e não adianta. Adiantar esse teu filho fazer exatamente o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Eu quero que você olhe para esse adianta. O que é adiantar? É encerrar definitivamente aquele comportamento? O que é esse? Ah, mas não adianta. Eu ouço muito dos pais. Ah, eu fiz isso e não adianta. Ah, eu fiz aquilo e não adianta. Esse adianta como um lugar da criança agir exatamente como a minha expectativa espera. Para mim, eles amam. O adianta, nossa, resolveu, nossa, que bacana, e a gente encontrar uma solução que nem sempre a minha. A gente encontrar novas formas de ver. E eu te convido, antes de falar aqui uma coisa que está adiantando ou não, você ampliar um pouco a tua abertura para a vida. Pode ser que essa estratégia que você está adotando para resolver aquele problema, ela não seja a melhor estratégia e é por isso que não está adiantando. Ela não é a única. Não sei qual estratégia você está adotando. Nós não estamos conversando, não conversei, não sei o que está acontecendo na sua vida. Mas essa estratégia, seja lá qual for, ela não é a única estratégia possível para resolver um problema. Eu não conheço nenhuma situação no mundo que tenha apenas uma estratégia, um caminho para ser resolvido. Temos estratégias. Quando eu percebo que o que é esse adiantar para mim, estou focada em adiantar, em seguir esse caminho que eu tracei, esse é o adiantar, esse é o resolver o problema, então tá, talvez eu não esteja resolvendo o problema, talvez eu não consiga resolver esse problema. Então eu te convoco a abrir o leque, enxergar várias possibilidades, perceber que existem outras estratégias. E aí a gente vai para o final dessa reflexão, que é, olha como nós funcionamos. Elisama, eu falo 50 vezes porque meu filho é a mesma coisa, ele não resolve, não adianta. Eu falo o tempo inteiro, eu tenho que repetir, repetir, repetir. E aí eu me pergunto, cara, em vez de mudar a tua forma de falar, você espera que o outro mude a forma dele de escutar. Onde é que está o meu poder nessa situação? O que é que eu posso? O que é que está nas minhas possibilidades dentro de uma relação? Mudar a forma que eu falo ou mudar a forma que o outro escuta? Eu acho que está no mudar a forma que eu falo, mudar a minha forma de me comunicar para que o outro, para que quem sabe a minha fala chegue no outro de uma forma diferente. Mas não, nós somos apegados à forma que nós falamos, que nós fazemos as coisas e a gente espera que o outro mude a escuta dele, que o outro mude a forma de olhar para a gente sem que a gente mude nossa postura. Tem uma frase que é atribuída ao Einstein, que eu não sei se é realmente dele, que fala que loucura é agir 50 vezes do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. E nós somos completamente loucos quando a gente fala de educação. Você espera falar todo dia, né, ela acha como a Arca, todo dia ela faz tudo sempre igual, né, você quer fazer todo dia tudo sempre igual e que você quer que aquele dia tenha um resultado diferente, não vai rolar. Então se eu falo todo dia com meu filho, se eu converso todo dia com a minha filha e essa conversa ela se repete, ela se repete, ela se repete e a gente não chega em lugar nenhum e todos os dias eu tenho que falar a mesma coisa, amor. Eu preciso mudar a minha forma de falar. Elisama, e que forma de falar que eu uso? Eu não sei, bem, se abra pra descobrir. Eu tenho vídeos aqui sobre colaboração, veja o que é que funciona na tua casa, veja o que é que flui dentro da tua história com teu filho, veja o que é que faz sentido dentro da tua casa. Eu não tenho como te dar uma resposta única, eu já falei que eu não acredito em resposta única. Então assim, vamos aventurar, vamos testar, porque eu já sei se eu repito 50 vezes e o meu filho, a minha filha não me escuta, eu já sei que a forma que eu falo não funciona, né? Eu não já tenho essa certeza? Eu não já tô ali com a certeza de que a forma que eu utilizo a minha forma costumeira de agir, de falar, de lidar com esse problema não funciona, eu não já sei disso? Então eu tenho que tentar outras, amor. Eu preciso tentar outras formas de falar de agir, porque uma coisa eu te garanto, teu filho, a tua filha, não vai na livraria mais próxima, não vai abrir o YouTube e procurar vídeos de como lidar com o meu pai e com a minha mãe, vídeos de como fazer o adulto me compreender melhor, não vai acontecer. O problema disciplinar, o problema familiar, ele precisa vir com uma atitude do adulto, é você o adulto da situação. Todas as vezes que eu falo pra criança, faça pra eu não ficar nervosa, né? Não grite pra eu não gritar com você, a culpa é sua, eu tô pedindo que ela tenha a maturidade que eu não estou tendo no momento. Eu estou falando segura o teu estresse, o teu nervosismo, os teus sentimentos, lide com eles em silêncio, calado, sem me incomodar, porque não desperte de mim que eu não sei lidar com o meu. Eu sempre falei que pra mim as crises de raiva do meu filho sempre me estressaram muito, não porque ele tava tendo crise de raiva, mas porque a crise de raiva dele me convocava a lidar com a minha raiva e eu nunca soube lidar com ela. A consciência de que não era ele, que era a minha incapacidade de lidar com a minha própria raiva pra poder orientá-lo a lidar com a dele me fez enxergar que eu precisava partir pra outros caminhos. Qual que é a grande dificuldade da situação que você tá vivendo? Qual que é a grande dificuldade dessa situação? E aí tá, ok, pode ser uma criança pequena que eu tô pedindo pra ele largar a plantinha e ele não larga. Encosta, vai lá, fisicamente, né? Não fica só na fala, não. Se aproxima, toca, fala, não tá funcionando, toca na criança. Filho, filho, agora não, aqui não pode mexer. A mão longe da plantinha. Pare, a mão longe da plantinha. Eu vou lá e mostro pra criança. Ah, é uma criança mais velha que tá, sei lá, batendo na irmã, empurrando sei lá o quê, pegando sei lá o quê. Vou tocar nela. Ei, ei, agora vamos fazer de outro jeito? Me diz o... E a pergunta do me ajuda a entender por que isso é tão importante pra você. Me ajuda a entender por que você tá querendo tanto fazer isso. Me ajuda a entender por que você tá insistindo tanto em, sei lá, mexer nesse controle. Me ajuda a entender. O que você quer entender com isso? Me ajuda. Essa pergunta que aí a gente volta lá pro começo dessa resposta, né? Me ajuda a entender. Ela desarma a criança. E você ganha a oportunidade de perceber aquela situação com novos olhos. As perguntas mudam, as respostas mudam também. Quantas vezes nessa situação você se aproximou do meu seu filho e você quis entender? Mais uma vez eu digo, não é por que você está fazendo isso à la fat fêmea, né? Por que? Não é esse por quê. É de verdade. Me ajuda a entender. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Então, quando você faz isso, você amplia a tua visão. E aí, esse problema que você tá vivenciando, que tá tão repetitivo, né? Tá tão repetido na tua história, na tua vida, dentro da sua casa, não espere que o outro mude a escuta dele. Muda você, a sua forma de falar, enxergar a situação. Isso aqui eu trago não só pro seu filho, eu trago pra todas as nossas relações. Todas elas. Quantas vezes você tem falado, falado, falado de outra forma e aí você insiste, eu não aguento mais, eu tô cansada, eu não aguento mais. Enquanto você aguenta. Quantas vezes o que tua boca fala os teus gestos contradizem? Quantas vezes você sustenta o limite que você tá colocando em qualquer outra relação? A gente tem falado muito de limite aqui. Quantas vezes você tem sustentado esse limite? Hã? 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 Será que não tá na forma de você demonstrar esse limite que o outro graciosamente, bondosamente, ele simplesmente mude a forma dele de escutar e de lidar com você? Hã? 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 É isso, minha gente. Não sei se eu respondi a resposta que eu só queria. Eu sei que normalmente quando a pessoa faz uma pergunta, ela quer um passo a passo, né? Ah, faça assim, 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 e voilá! O problema acabou! Não sou a pessoa do passo a passo. Eu acredito muitíssimo que nós precisamos tomar de volta, tomar posse, dar autonomia nas nossas vidas. Então, eu acredito num processo em que eu te auxilio a ter novas perguntas porque você encontra as suas respostas. Gente, eu sou psicanalista. Eu acredito na mudança das perguntas. Eu acredito nas perguntas que te fazem ir cada vez mais fundo em você pra encontrar respostas novas que estão em você e não estão em mim. Meu papel aqui, a minha função nessa história aqui é te ajudar a, com perguntas diferentes, chegar a novas soluções na tua vida. Ai, é isso! Se você acha que esse papo nosso aqui ajuda alguém, pode auxiliar alguém, compartilha, manda esse vídeo. Mensagem de amor de pati a gente espalha, tá bom? Beijo! Curte o canal! Ativa o sininho! Ai, ai, ai! Tchau! Tchau!